a gente vai estar finalizando né hoje a gente vai estar finalizando o vídeo do fogão caseiro né fogão ou até mesmo churrasqueira é tanto para lenha pessoal como para carvão entendeu vice-versa esse critério de cada um aí hoje a gente vai estar finalizando entendeu já peço aí a cada um de vocês aí que chegou no canal aí né como se descalte paraquedas aí que possa estar no vídeo até o final pessoal que o conteúdo é bem legal bem interessante e aí que que acontece tem o vídeo pessoal no canal o passo a passo do início entendeu até agora que é o fim entendeu a gente vai estar finalizando aí que que acontece pessoal a gente vai estar finalizando hoje aí depois a gente só vai voltar para mostrar o teste entendeu mostrar como ficou na prática mesmo que é assim pessoal não é só simplesmente fazer não tem que fazer e mostrar no serviço mostrar na eficiência porque fazer beleza qualquer um pode fazer qualquer item entendeu eu quero ver e botar para funcionar pessoal botar é colocar para frente ver eficiência ver o funcionar é dessa forma já vou eu pedir o câmera aí pessoal para encostar aqui para ver os detalhes antes da gente finalizar os detalhes como ficou e aí é dessa forma pessoal a gente vai vai jogar uma pintura nele já fez os detalhes de de lixa né de acabamento aí a gente vai estar fazendo para a gente ter mais ou menos a noção do antes e o depois beleza E aí pessoal agora a gente vai estar colocando a mão na massa como se diz primeiro passo a gente vai estar usando pessoal a fita né para estar isolando a gente vai estar isolando aqui porque a gente vai fazer duas duas pinturas a gente vai estar usando dois tipos de pintura e aqui a gente vai estar fazendo uma isolação bem legal na verdade eu vou fazer diferente pessoal vou colocar daqui aqui ó tá tá um negócio diferente é porque pessoal ensina eu vou tá colocando preto entendeu não tá colocando preto embaixo vou tá colocando vermelho porque dessa forma se ensina embaixo porque embaixo vermelho é porque é uma cor que eu me chamo muita atenção pessoal como vocês podem ver ali a furadeira também é mais ou menos nesse estilo entendeu e é uma as coisas em que me chamam muita atenção aí que que acontece por que que em cima vai ser preto porque não sei só um amor que vai vai sujar entendeu a pintura que vai vai tá sujando vai encalvoar entendeu vai queimar um pouco a pintura apesar que a gente vai estar pintando pessoal do spray de alta temperatura entendeu não deixando de lembrar vocês fazendo aí vou pintar tem que colocar o spray pessoal de alta temperatura é porque de alta temperatura é para resistir a temperatura do calor e aí é dessa forma aqui pessoal como vocês podem ver ver aqui eu coloquei esse reforço entendeu porque quando colocar o suporte ele não pôr risco de isolar entendeu e afundar vou tá mostrando aqui para vocês como foi que eu fiz a remédia pessoal fiz essas águas na lateral para que para posicionar ele entendeu no lugar ideal aqui pessoal também fiz essas coisas que vocês usaram aqui ó para que quando eu vou fazer a limpeza do fogão entendeu se quiser também fazer aqui por baixo pessoal deixa de jeito fazer esse tempo aqui por baixo tipo gaveta para puxar a sujeira automaticamente é que pode fazer puxar a sujeira aqui do centro ele vai pegar para baixo aqui por baixo entendeu entendeu é começou a chover aqui agora pessoal é gravadíssimo negócio que agora tá muito bom pra chuva é faz a forma rapidinho começa a chover e aí é dessa forma e aí pessoal como cabe escalar essa esse espera aqui é para facilitar na hora de pôr a panela aqui entendeu porque para não pôr isso de afundar entendeu é contando que esse material pessoal a gente vai tá fazendo teste entendeu a gente tem certeza que ele vai suportar o calor caso não suporte beleza tá fácil demais só é colocar outro para o lugar de acordo aí pessoal aqui é a gente vai a pintura agora né vai ser esse vídeo não ficar tão grande pessoal tá bom já era para ter finalizado mas como eu falei aí pessoal eu gosto de fazer assim não sei se fica bom para vocês dessa forma se não quiser vocês podem ficar falando nos comentários como é que eu gosto de fazer pessoal eu faço um vídeo hoje a manhã já faço de outra coisa para não ficar muito entendeu muito repetitivo muito perdiante aí vou mudando os conteúdos que faz já tem mais menos o que tem uns dez dias que eu fiz o último vídeo né do fogão e aí eu vou ensinar usar hoje por que justamente por isso pessoal e sem contar também como agora é época de chuva que tem muito serviço pessoal é esse momento é muito sentente aí o que que eu faço eu vou posto um toquezinho no canal só o leito para não deixar em branco entendeu e é dessa forma então já pessoal bora partir com o vídeo né porque se nós não vamos lá no finalizar tiramos é só como eu falei né essa parte de cima ela vai ser toda preta pessoal justamente porque mordei quando tipo assim que tal quando é vou fazer alguma coisa usar que eu já mantei o preto e se eu for pintar vermelho qualquer outra cor vai ficar muito grande pessoal entendeu e aí vai ficar muito estranho porque conforme esse intenso isso aqui vai ficar preto vai mudar a cor entendeu e aí eu ficando um preto já por natureza mas a gente vai fazer uma coisa mais legal pessoal essa bola aqui que tá lá filha vou deixar vermelha só a frente aí e é por baixo do suporte do fogão pessoal poder deixar vermelho também mas eu vou fazer o preto porque como vai esquentar pessoal que esse material senta muito e o preto já é para alta temperatura mesmo aí acredito que vai ficar mais legal e aí é dessa forma a gente vai dar uma a primeira mão depois volta né retocando porque a gente vendo como ficou como tá ficando é é para não ficar rápido para trás e eu também para não escorrer né e aí e vai ficar bem legal né é me deixando de lembrar pessoal porque é em play alta temperatura é justamente para que ele tá não estragar né futuramente a pintura é só voltar colocando a tampinha na tampinha da frente né caso eu queira usar com churrasqueira pessoal chega no teste esteticamente vai tá bem bonito né bem legal e aí é dessa forma é no pé aqui pessoal estou pintando a tampinha bem mais embaixo moda e moda a temperatura né quando esquentar muito a gente sabe que a temperatura ela é acaba se espalhando né nas ferrarias e aqui também pessoal como aqui vai tá colocando panela e aí tá ligado né encarruada tal aí eu preferi tá fazendo dessa forma de preto para mim nunca muito estranho e aí o o o Essa vida, pessoal, ela é muito complicada, né, para a gente estar cruzando e, às vezes, acaba escorrendo. É por isso que a gente não pode fazer o serviço a um deles, pessoal. Tem que ir vendendo um caramento aos poucos e jogar um pouquinho a mais, porque ela escorre. E, aí, dessa forma. E, desde ali, não está ruim, pessoal. Esse está, então, para o deslocar, aqui está meio que escuro. Aí, já está praticamente finalizando essa etapa do preço. Vou deixar um pouco aqui, também, pessoal, para quando for dar o retoque final, entendeu? Aqui, pessoal, eu vou estar pegando aqui o pedaço, como eu falei. E, caso, a gente puder usar como churrasqueira, já está, é, bem, já está pintado, né, no caso, bem acabado, este aqui, sim, para ficar mais, mais legal, beleza? Então, pessoal, então, é meio para pintar, né, jogar uma tinta, depois eu vou estar explicando para vocês como usar, como colocar, como eu já expliquei nos vídeos, né, pessoal, no anterior, aí, depois, a gente vai estar explicando novamente. Pessoal, agora eu vou ir para o vermelho, né, para dar um... Acabamento legal. E, até porque, pessoal, onde fez essa solda, né, recente, é, ela não estragar, né, porque não acaba encerrojando e tal, e aí, é dessa forma. É, sem contar aqui, não estou caprichando muito, pessoal, porque aqui é para ficar um campo mesmo reservado, é para o uso de casa mesmo, né, o uso da gente mesmo, então, não estou caprichando muito, não. E aí, eu vou fazer a primeira mão, pessoal, depois eu volto retocando, porque eu não gosto de, se a gente já quer fazer, eu estou pronto para o bondeiro, mas não, é, acaba aqui escorrendo, né, já fica muito legal, e aí é dessa forma. Como eu falei para vocês, eu não, não dei o vermelho, né, tem mais em cima, por quê? Porque em cima, pessoal, eu preferi deixar o preto, né, que é a temperatura, e aí, conforme quando for usar, pessoal, a temperatura acaba descendo um pouco, e aí acaba, pode ser que vem danificado, dura, e aí eu preferi a família dessa forma. Aqui é só mesmo, pessoal, mas só para, é, não encerrojar, entendeu? Então mesmo, para poder mudar um pouco na, na, na estética, a refeio disso aí, entendeu? Não é para ficar, é, 100% bonitão, só mesmo para dar um grau mesmo na estética. E aí, depois a gente vai fazer um acabamento, pessoal, vai estar utilizando uma feita, curtida, para não borrar a pintura, e aí é dessa forma. E se quiser fazer um acabamento, também, pessoal, critério de cada um, entendeu? É, me baixa, né, me ensino, pessoal, é, tem que ser na base do espremer, tem que ser o alto de temperatura, por quê? E aí, para poder segurar, né, segurar por mais tempo, a, a pintura, né, a pintura, e é dessa forma. A gente vai estar partindo por segundo, pessoal, segundo esplê, e aí, quanto mais pintado, mais, a tinta ficar mais, mais grossa, né, preserva mais o material, e aí a durabilidade é melhor, e aí acaba diminuindo, né, os riscos de acidente, por quê? Porque aqui, pessoal, depois de feita, acaba sendo muito pesado, muito pesado mesmo. E se mora a tombar, estragar, acontecer a ferragem de tombar, e acontecer um acidente, muitas vezes pode ser fatal, entendeu? Por quê? É, através do tombamento, da queda, uma panela pode estourar, quem sabe tem uma grande chance, panela de pressão, pessoal, ela, ela em uso, ela é, é tipo uma bomba, pessoal, entendeu? É tipo uma bomba, ela acaba sendo perigosa, muito perigosa mesmo. E aí, o que que acontece? Ela foi muito sensível, através da pressão, ela foi muito sensível. Então, qualquer barco, qualquer tomba, ela, ela pode estourar. E aí, o que que acontece? Quando é paz, quando é de paz, mais ou menos, focando, é, tipo assim, visando qualquer tipo de imprevisto, pessoal. Que possa acontecer, a pessoa já, a paz, já tendo uma certa cautela, uma certa cuidado, porque, né, que sabe, depois que, que acontece, não tem mais jeito, né? Acidente é prevenção, pessoal. É, a única coisa que pode me lembrar, né, de certos acidentes, é prevenção. Por quê? Porque ia chamar acidente, pessoal. Ninguém sabe, a hora que pode acontecer, né, a hora que vai acontecer. Então, a pessoa tem que se prever, né, de alguma forma, tomar um certo cuidado, certas cautelas, que é dessa forma. Vou tá tirando as fitas aqui agora. Pra quê? Pra gente, pessoal, fazer os últimos detalhes, né, aqui, é, levar a pintura vermelha, né, até em cima. Não tem essa preta, pessoal. Mas, o que que acontece? É, como aqui tá período chovoso, né, ainda tá frio, é, não, nunca secou ainda. E, na verdade, pessoal, eu não sei se vai, vai dar pra secar tão, tão rápido, não. Mas, enquanto isso, eu vou tá tirando aqui, pra gente, ir dando um andamento. Pra gente ver se passa pra segunda etapa, beleza? Essa aqui que eu tô tirando aqui, pessoal, aqui embaixo, o que que eu vou fazer? Eu vou jogá-la lá em cima agora, entendeu? Vou jogá-la lá em cima, pra marcar, entendeu? A área, o lugar onde, onde vai ser, ser pintado. E, ali, dessa forma. E aí, pessoal, tirado, né, o que que acontece? Eu vou tá jogando preto aqui, pra alcançar, onde tô faltando, ó, algum pretado. Enquanto isso, eu vou tá esperando a gente dar uma secada por baixo. Onde eu quero que ele seca, pessoal, eu vou botar jogando, as bolas, entendeu? Pra que, filha? Aqui é só mesmo pra poder ganhar tempo. Enquanto ele tá secando. Aqui é só mesmo, pessoal, eu vou botar aqui no DGT. Não vai ter atrasalho de fita. Tá ficando um acabamento bom, né? Bem legal. E aí é dessa forma. Pessoal, é... Vou tá dando freqüência aqui, né, no vermelho. Porque tá... Na forma pra chuva. Na forma pra chuva, não. Tá relaxando muito, né? Tá chovendo muito. E aí, acredito também que não vai interferir muito, não, pessoal. Como vocês podem ver aí, tá vendo? O acabamento tá ficando bom. É que, com um esplê, pessoal, a pessoa tá vendo? Tem que ter nas manhas. Não borra, não. Entendeu? Como vocês podem ver, tá ficando alta com a marca, né? A marca é legalzinha, perfeita. E o acabamento, pessoal, tá ficando bom. E, como eu falei também, a gente faz assim pra uso. O foco mesmo é a questão da segurança, pessoal. Esteticamente, nem tanto. Porque logo logo aqui vai tá cheio de cinza, cheio de pó. E aí é dessa forma. Não tem jeito, né? E aí é como vocês sabem, dessa forma, pessoal. que vai demorar muito, né, nesse vídeo. Porque, como vocês podem ver, que vai demorar muito, né, nesse vídeo. Tá relampiando muito, né? Aproveijando muito. E aí, o que que acontece? A gente vai tá deixando dessa forma, pessoal. Acredito também que já tá fazendo bem legal. Com bom mesmo, pessoal. Show de bola, pessoal. E esse é o nosso projeto. O nosso projeto praticamente finalizado, pessoal. O nosso próximo vídeo aí, né? Eu acredito que vai ser no teste. E aí é dessa forma. Tá aí, pessoal. O nosso fogão caseiro. Sem contar, pessoal. Que essa peça aqui. Como eu falei. Que é usar no caso. Acho que vou fazer. Usar a modelo churrasqueira, pessoal. Aqui. Posiciona ela aqui de jeito. Tem um arame, né? Um ferro desse aqui. Que acaba colocando aqui, né? Nesse trilho. Aí ele fica na posição, pessoal. Ele fica de jeito aqui, entendeu? E aí, o que que acontece? Ele fica de jeito. Aí a pessoa tem como usar como churrasqueira. Beleza? Aí tira. Ó, o ferro fica aqui dentro, pessoal. Nesse trilho. Como vocês podem ver. Entendeu? Ele aqui também tem um trilho. A gente coloca o ferro assim, atravessado. Aí pega aqui. Pega aqui no pedaço. E aqui do outro lado. Entendeu? Aí faz o modelo churrasqueira. Com carvão. E aí queira usar. Fugão normal. Com lenha. Ou até mesmo. Com carvão. Queira usar isso aqui. Aí. Tem como também, pessoal. Que tá. Posicionando, pessoal. Que aqui é tão lugar certo. Não sei se vocês... Eu expliquei pra vocês aqui no vídeo anterior, né? Tem um corte aqui, pessoal. Esses dois cortinhos aqui, ó. Pra quê, pessoal? Aqui é a medida da chapa. Entendeu? Chapa tem que ficar de jeito. Porque se eu fazer assim, ó. Já não dá jeito. Ela fica alta. Tá vendo? Ela não desce. Tá vendo? E se eu colocar aqui, pessoal. Automaticamente. É a posição dela. Entendeu? Aí, dessa forma. Tá aí, pessoal. Nosso fogão caseiro. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bom, pessoal. Que já... Já secou. Como vocês podem ver. É... Ficou muito bom. Muito legal. Muito resistente mesmo. Ficou só ouro. É... Recomendo, pessoal. Vou fazer um maior. Entendeu? Próximo que eu fazer. Eu vou fazer com... Vou fazer com a janta, né? A janta do caminhão. Ou até mesmo de ondas. Como vocês sabem, pessoal. Essa aqui é do cubo. Vocês tem onde fica o cubo. Entendeu? É... Esqueci. Como é que chama essa peça. Mas é mais ou menos isso. É onde fica o cubo do caminhão. Entendeu? Aqui... É do... Tudo reciclado, pessoal. Essa peça que eu acabei de falar pra vocês aí. É do... Chevrolet, né? Do... Caminhão antigo, né? O caminhão antigo, né? O caminhão antigo que tem. É... Essa parte aqui. Será de baixo. Era da... Máquina de fazer chinelo, né? Que eu fiz. Uma prensa caseira. Essas ferradas aqui. Era do... Que eu tinha aí, pessoal. E aí é dessa forma. Olha, pessoal. Muito bom. Já secou. Resistente mesmo. Só como vocês podem ver, né? Suporta. Tá vendo, pessoal? É... No caso... É 84 quilos. Que é o que eu pego, né? E aí, como vocês podem ver... Suporta de gordura, pessoal. Sem trabalho aqui. Muito resistente também, ó. Então... Tá vendo? Aqui onde vai ficar a panela. Tem uma panela do fogo. Como vai ter a linha aqui. Entendeu? Vai ter a linha aqui. Tira a panela do fogo. Vai colocar aqui. Pra tirar o ar. Pra ver se tá cozido. Ou se não. Seja lá o fogo que tiver fazendo no momento. Entendeu? E aí, é dessa forma. Mais uma vez. Eu... Tá fazendo teste aí. Como já tá feito. Olha, pessoal. Vamos ver. Muito resistente mesmo. E aí. Eu recomendo. Eu recomendo. Pessoal. Mais uma vez. Agradecendo a cada um de vocês. Os inscritos novos aí no canal. Muito bem-vindos. Entendeu? Conto com a ajuda de cada um de vocês. É... Para... E fortalecer, né? Nosso canal. E... Que ele venha a crescer. Né, pessoal? Por quê? Porque tem... Muitas pessoas, pessoal. Que precisam do conteúdo. De fazer um objeto. Entendeu? Muitas vezes não sabem como começar. E o fogo do canal é esse. É isso. Vai ser dúvida. Entendeu? É... Para que... Para cada um de vocês. É alcance. Os objetivos. De... De vocês. Nem que for básico, né, pessoal? Que a gente sabe que... É... Nem tudo é do jeito que a gente quer. Da forma que a gente quer. Mas nem que for uma coisa assim. Uma... Uma invençãozinha básica. Entendeu? A gente procura ajudar. No máximo que a gente puder. Entendeu? E é dessa forma. Para aqueles que já estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pela força. Entendeu, pessoal? É... Vocês podem... Eu tenho que estar cansados de ouvir eu falando isso. Mas eu não me canso de agradecer a cada um de vocês. Porque, pessoal. O canal está crescendo. De acordo. A ajuda de cada um de vocês. Sem vocês. É... Não teria canal. E até mesmo não teria desenvolvimento. Né, pessoal? E é dessa forma. Mais uma vez. Humildemente. Eu peço a cada um de vocês. Que... Deixe seu like. Seus comentários. Se inscrevam. Aqueles que não for... Não for inscrito. Né, pessoal? E é dessa forma. É... Ainda por aqui, pessoal. É... Mais um vídeo, né? É... Confie em Deus aí. Se for dar vontade de Deus aí. A gente vai estar gerando outro... É... Próximo conteúdo novo, né? No próximo vídeo. E é dessa forma. Mais uma vez. Agradecendo a cada um. E vamos que vamos. Tchau.